É isso. Então tá, tudo bom com você, viu? Mano, um beijão, tchau. Amém. Obrigado, irmão. Um beijão pra você. Obrigado. Mi, como você não achou o secador? Não, não precisa ajudar não Meu, você perdeu mesmo Não, mas eu perdi e já te dou 150 contas agora Já saco da carteira Para de arrogância, mi, larga a mão de arrogância besta Hoje eu perdi, se perdi, eu já vou pagar agora Não, eu não tenho tabu Você não é o secador, né? Você não pegou ele, sábado, pai Doutor Natan, vamos ajudar o que ele está aqui Nós conhecemos alguma coisa com uma cena de homem, não, né? Não Ah, o alfabro lá O alfabro está com 21 Ah, é? Então Está igual a onde? Hã? É É Hã? Amém. Amém.